Olha o nosso sofá na caixa de entudo A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração te pedindo pra ficar Mas ainda tem a solidão que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Tem jeito não, hein? Sempre vai ser eu Vem arrochando, corralhando, vem Arrocha, arrocha Bora, Marquinhos, cenário Fernando Pichuau Nosso famoso e querido Pichezinho Olha o nosso sofá na caixa de entudo A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração te pedindo pra ficar Mas ainda tem a solidão que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sem o ponto final Você vai ser eu A minha chave do seu coração Eu tô sem o ponto final Eu tô sem o ponto final Eu tô sem o ponto final Obrigado.